Olá! Quatro dicas importantes para estimular o hábito da leitura nos nossos filhos. Muito eu falo sobre leitura de livros e estimular essa habilidade nos pequenos, porque a gente sabe que isso é muito importante para a aprendizagem. A gente sabe o quanto os livros nos ensinam, é importante para a escola, e quanto mais hábito a criança tiver de ficar parada lendo uma coisa que não é um vídeo tão estimulante quanto um eletrônico, melhor. Quanto mais tempo ela passar engajada, aprendendo coisas e compartilhando com a gente, a gente sabe que é melhor para o cérebro dela. E hoje uma dica super importante que é com relação à interpretação do que as crianças estão vendo nos livros. Uma dica bem legal é imprimir as mesmas imagens que tem dentro do livro em materiais concretos. Então fez o maior sucesso no Instagram o vídeo do Theo, meu filhote, falando que não pode dar waffles para a morsa, que é o que está escrito aqui, né? Eu leio para ele e já começou a ter alguma compreensão do que está acontecendo, mesmo com nove meses de idade. Se você perder, eu vou colocar um trechinho agora para você ver ele fazendo. O que tem aqui? A morsa com seus dentões bem grandes. Eu vou ler para você o que está escrito. Claro que não é fácil fazer as crianças entenderem e requer muita repetição. O Theo começou a fazer agora, só que eu leio essa história para ele desde que ele tinha um dia de vida, como eu já contei aqui para vocês. Depois de nove meses repetindo isso, todos os dias ele começou a ter um princípio de troca e de compreensão. Então o que a gente pode fazer com as crianças é imprimir materiais. Enquanto nós lemos a história, por exemplo, não dê comida para a morsa. A gente fala para a criança assim, cadê a morsa? É uma folha simples que a gente pode imprimir facilmente em qualquer lugar. A gente recorta e pede para a criança, cadê a morsa? Coloca no igual. A gente também pode fazer isso com detalhes da figura, por exemplo, o dente da morsa. Recorta e pede para colocar onde está o dente da morsa, onde está o nariz da morsa. E assim com todos os outros animais ou imagens do livro, dependendo do que você quer ensinar para o seu pequeno. Sempre que tem um material para ele fazer a associação, material concreto, facilita muito a compreensão, principalmente das crianças que têm autismo. Que assim a gente não vai ficar só no blá blá blá, só no que está escrito no livro. Ele vai participando de forma ativa com materiais visuais concretos. Uma outra dica importante é você seguir a liderança da criança. Deixe a criança abrir o livro na página que ela quiser. Deixe ela escolher a figura que ela quer. Aí você pode começar a ler ou até criar histórias de acordo com o que ela escolheu. Por quê? Para começar um hábito é importante que essa criança tenha prazer com isso. Não adianta a gente pegar o livro e querer que ela comece desde a primeira página. Então, não, 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 pode ficar abrindo, volta, é aqui. Deixa eu ler o título para você. Não, alimente o tubarão. Cadê o tubarão? E a criança quer ver a morsa. E aí fica naquela briga, naquela disputa. Ou ela quer só simplesmente folhear. Ou ela quer ficar girando o livro. Tá tudo bem. Siga a liderança da criança com aquele material. Deixar ela escolher o livro. Deixar ela escolher a página. Deixar ela escolher o que ela quer fazer. Na hora que ela parar em algum lugar. Que você tenha a oportunidade de pedir uma coisa para ela. Depois de muito fazer o que ela quer. Depois de fazer sons engraçados com o que ela escolheu mexer. Ela, você faz um pouquinho do que ela quer. Aí depois você pede uma coisa que você queira. Por exemplo, para ela apontar algo. Por exemplo, você pode ler a página que ela escolheu. E você pode então começar a mostrar o que tem ali. Começar a nomear. Mas siga a liderança e o interesse da criança. Uma outra dica é a gente usar as fotos e as imagens do livro. Para fazer suspenses para a criança. Então você pode pegar a página que a criança escolheu. E você pode tampar e fazer. Adivinha o que tem aqui. Tem um peixe atrás da minha mão. E faz sons engraçados. Faz bastante expressões faciais. Sonzinhos. Para que a criança tenha mais interesse no que você está mostrando. Para que aumente a probabilidade dela querer olhar. Dela querer saber o que tem ali. Isso é importante principalmente para crianças que estão muito agitadas. Para crianças que estão fazendo coisas que não estão com a atenção plena. Esses movimentos ajudam a trazer atenção e ajudam muito a criança a olhar para você. Estimula então o contato visual. Que é uma habilidade tão importante. Pré-requisito para várias outras que uma criança precisa desenvolver. Outra dica legal é conversar com a criança. Depois que a história terminou. Você fazer uma retomada de tudo que ela viu. Então aí você diz para ela. Geralmente atrás dos livrinhos tem as figurinhas que estavam dentro dele. Esses livros eu consigo todos lá na Ludique Brinquedos. Porque eu gosto muito da proposta que eles têm. Só materiais educativos e estimulantes. Esse é de lá. Eu vou deixar o endereço aqui embaixo para vocês. Mas é arroba Ludique Brinquedos. Esse por exemplo vocês encontram lá também. Que as crianças adoram. O Theo gosta porque ele coloca a mãozinha. Ele é vazado e ele coloca a mãozinha e consegue puxar as páginas. Porque fazer aqui na lateral é um pouquinho refinado demais para a habilidade que o meu filho ainda não tem. Então no final tem lá as imagens. E aí eu falo para ele. Nós lemos a história da morsa, do peixe laranja, da tartaruga. Nós vimos que o tomate não pode ser dado para a tartaruga. Quando não tem a imagem aqui eu só falo. Mas a gente faz uma retomada para ativar a memória. A memória e dar a importância, afirmar, chamar atenção para a criança discriminar os itens que eu tinha falado. E não ficarem soltos assim pelo contexto. Para a gente retomar, para ele entender que é importante tudo que eu estava lendo para ele dentro do livro. Você pode também usar desenhos. Terminou de ler? Agora vamos fazer um desenho da história? Tudo que nós entendemos, tudo que nós aprendemos. Então você lembra? Tinha uma tartaruga. Lembra a cor da tartaruga? Hum, vamos olhar. Se a criança não disser ou se ela não pegar a cor correspondente, você faz assim. Vou mostrar rapidinho, hein? Uh, uh, verde. E aí você já trabalha umas outras habilidades, além de sempre, claro, o contato visual, a interação com você, para que ela entenda que é legal ler livros, que é legal ficar com o outro no mesmo ambiente. Numa atividade dessas, você já usa em 20 minutos, 30 minutos de brincadeira, cheia de estímulo e diversão. E ali você pode, então, ir desenhando com a criança ou pedir para ela contar a história, se ela já tem recursos verbais e de linguagem para fazer isso. Espero que te ajude. Não esquece de dar um joinha e se inscrever no canal. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.